Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nesta segunda-feira Friorenta aqui no Sudeste no dia 5 de agosto de 2019 Deixando a data registrada, porque isso é muito importante Já que, como nós vimos aí no outro vídeo de Gênesis Em que falávamos sobre Gênesis, os capítulos da bomba sagrada Não há datas, não há números, não há registros de local e nem de nada Então, deixando aqui neste vídeo, nós estamos no Brasil, na América do Sul No dia 5 de agosto de 2019, post-Cristum, ou seja, depois de Cristo Legal isso, né? Bom, aquele vídeo de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 20 foi muito legal Eu recebi no meu WhatsApp, no meu e-mail, muitas mensagens Algumas pessoas acharam o vídeo muito legal, outras pessoas me deram bastante porrada Falaram que eu era maluco e não sou o que, então, meu, mas isso aqui é um canal pra maluco, velho É um canal pra doido Aliás, se você se considera um doido, um cara assim que é fora do padrão O seu lugar é aqui Então inscreva-se no canal e aproveite para dar um joinha neste vídeo Porque eu também acho que será um vídeo merecedor de um belo de um joinha seu Bom, é cheio de enrolação, vamos continuar com a nossa brilba digital E eu também tenho aqui uma brilba de papel, certo? Porque a gente vai fazer umas comparações entre um e outro E vamos ver que versões e versões e versões e milhares de versões da Bíblia Foram publicadas de milhares e milhares e milhares de jeitos diferentes Então como que nós vamos realmente chegar a uma conclusão se cada um conta uma coisa? Não é verdade? Bom, eu, no mesmo direito de que os outros contaram as coisas do jeito deles Caio-me aqui perante vós para vos contar as coisas do jeito que eu tô entendendo E eu tô lendo um outro livro muito legal Que depois eu vou, depois que eu acabar de ler o livro, é claro, né? Eu vou recomendar esse livro para você ler Que com certeza vai te fazer muito bem E que tem a ver com esses assuntos aqui que nós estamos tratando Nesta série de vídeos até a gente chegar na última linha do Apocalipse, cara É claro que depois a gente vai aí fazer comparações com outros livros, outros estudos e blá 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 Mas isso é coisa lá pra frente Bueno, continuando os nossos livros Aí vamos lá A gente parou em Gênesis 22 Então vamos só retomar para a gente se ligar a qualquer parada, só E Deus os abençoou dizendo Isso sobre os animais, tá? Que Deus havia criado Frutificai e multiplicai-vos E enchei as águas nos mares E as aves se multipliquem na terra E foi a tarde, blá 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 E Deus disse Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie Gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie Assim foi Isso aqui é muito curioso, muito interessante, cara Porque, veja bem E disse Deus Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie Gado, répteis, feras, etc Ora, eu me lembro Quando eu era criança A gente frequentava a igreja batista E lá o padre, ele falava que Os animais não tinham alma Que o único ser da terra Que foi o homem, né? Criado a imagem e a semelhança de Deus Era o cara que tinha alma Ora, não é o que tá escrito aqui Não é? Aqui, pelo que eu tô entendendo Tá escrito aqui Gênesis 24 Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie Ou seja, alma vivente Deus criou, vamos supor, o boi, certo? E aí ele deu alma vivente pra aquele boi Deu o fôlego da vida pra ele Como também deu para o homem Se nós, homens, seres humanos Temos alma vivente Por isso nós, né? Nos movimentamos, pensamos, falamos e sentimos Os animais que também têm alma vivente Segundo consta aqui na Bíblia em Gênesis 24 Também sentem, se movimentam Respiram e sentem amor Não é e dor também Então, talvez, isso seja um ponto para reflexão Porque, do mesmo jeito que nós sentimos Eles também sentem E do mesmo jeito que nós somos animais Filhos de Deus Eles também são Logo, eles são nossos irmãos Mas só que de tipo, espécies diferentes Afinal, todos nós viemos de um único Criador Segundo consta aqui, né? Mas, um pouquinho mais pra frente Eis que surge uma nova questão Bom, então vamos lá E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie E o gado conforme a sua espécie Todo o réptil da terra conforme a sua espécie E vi Deus que era bom E Deus disse Agora vem aqui a parte mais importante Em Gênesis 26 e fala assim, ó Façamos Façamos Do verbo fazer Eu faço Tu faz Ele faz Nós fazemos Vós fazeis Eles fazem Quando se diz aqui nesse verbo Aqui Façamos Significa Nós Havia mais de uma pessoa fazendo Certo? E Deus se dirigiu A essas outras pessoas Que estavam em torno dele Quando ele disse Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Ou seja Segundo eu estou entendendo aqui Deus disse Façamos o homem A nossa imagem O que é isso? Tinha mais pessoas E eles estavam ali Elaborando o plano De como criar o homem Certo? E o Deus Que era o chefão Ele falou Façamos o homem A nossa imagem Semelhança E os outros concordaram Falei, beleza Conforme a nossa semelhança Então Os outros Que estavam com Deus Ali na hora da criação do homem Também eram parecidos Eram da mesma espécie Mas não eram iguais Não eram todos Tipo assim Clones um no outro Saca? Muito parecidos É como se fosse assim Tipo eu, você Você é do jeito que você é E eu sou do jeito que eu sou Entendeu? Mas nós somos semelhantes E somos parecidos Mas não somos Não somos iguais Entendeu? Não é um ponto Para se pensar Cara Eu acho que isso é um ponto Para se pensar Eu acho que é um ponto Muito legal Para se pensar E estudar mais Sobre isso daqui Aí dá assim Só repetindo aqui Para frisar bem E disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine ele Ou domine ele O homem Sobre os peixes do mar E sobre as aves dos céus E sobre o gado E sobre toda a terra E sobre todo o réptil Que se move sobre a terra Tá E criou Deus o homem A sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher Os criou Cara Aí já confundiu tudo Mano Por que isso significa O seguinte Veja bem Deus criou o homem A sua imagem E aí ele criou a mulher O homem e a mulher Tá aqui ó Ele criou aqui ó Em Gênesis 27 Deus o criou Homem e mulher Os criou Cara Homem e mulher Criou o homem Ou seja Deus Havia entre Deus Companheiros e companheiras Ou Deus criou o homem E a mulher Conforme a imagem deles Façamos Conforme a nossa imagem Semelhança Cara Tudo isso Certo Leva a uma coisa Muito Muito louca Que pode sugerir Que nós seres humanos Somos realmente Produto De Alienígenas Tá Você pode achar Que eu estou louco Mas não tem problema Porque eu já me assumi Como louco mesmo É E que nós Não somos Realmente biológicos Nós somos Um organismo Simbiótico Um organismo Que é biológico Mas ao mesmo tempo Ele é sintético Saca Então é por isso Que nós somos Do jeito que nós somos E mais pra frente Cara Quando chega ali Na parte Em que a Eva Come Da fruta Do bem e do mal É que fica mais louco O negócio Mano Porque eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Aguenta Aguenta as pontas aí Cara Você tá vendo Como a gente tem que pensar E eu quero falar uma coisa Uma coisa muito curiosa Que é o seguinte Esse livro que eu tô lendo Depois eu vou falar sobre ele Ainda não Vou fazer uma surpresa aqui Ele fala o seguinte É uma autora Tá Ele fala assim Que muitos dos cristãos Ou evangélicos Ou seja lá quem for Que se proponha A ler a bíblia Não vai a fundo Simplesmente pega e lê Versículo tal Vamos pegar um versículo Qualquer da bíblia Aqui de papel Vai Por exemplo Vamos aqui Pegar aqui O que que eu parei aqui Cantar Isaías Vai Daqui eu vou ter que botar O oclinho O oclinho Pera aí Isaías Olha assim ó A nação pecaminosa 1 Visão de Isaías Filho de Amoz Que ele teve a respeito De Judá E Jerusalém Nos dias deusias Jotão Acás Ezequias Reis de Judá Ah esse versículo Caiu pra mim Então o que que significa Esse versículo Ó Deus Diga-me o que significa Esse versículo E tal Quer dizer O cara Segundo essa autora Que eu tô lendo Que é uma estudiosa Assim Velocímil Da bíblia E da história Do mundo Ela fala Certo Que você tem que Investigar as palavras Que você tem que Procurar a geografia Procurar a história Procurar a origem De todas as palavras Que você tá lendo Ali naquele versículo Pra você tentar entender Qual é a mensagem Que tá sendo passada Pra você Se não Você não vai entender nada E aí você não tá Fazendo o trabalho De entender O que Deus quer Comunicar pra você E também não vai poder Proferir E comunicar nada Pra ninguém Se você não fizer Um estudo aprofundado Então o que a gente Tá tentando fazer aqui Não é contenda Como disseram aí Nos comentários Aí você tá entendendo Que ele querendo Queria uma treta Arrumar treta Não mano Tô tentando arrumar treta Eu tô tentando entender Pra quando alguém Me perguntar Eu puder ter o mínimo De noção Daquilo que eu tô Tentando entender Pra explicar E o mais curioso É que eu fui só Ler naquele livro Que eu falei pra vocês agora Depois Isso que eu acabei de falar Só fui ler Depois que eu comecei A fazer esse tipo De trabalho aqui Então não é uma coincidência Na minha opinião Na minha opinião Tem coisas aí Que estão Sabe Agindo a favor De que eu continue Fazendo isso daqui Eu recebi uma comida de rabo De um amigo meu Que ele fala E eu acho que ele tá certo Ele falou Você lance as suas dúvidas Mas sem afirmar nada Porque você também Não pode afirmar nada Você não tava lá É verdade Eu não tava lá Então eu achei isso certo E eu acatei A chamada de atenção dele E eu vou lançar Só as minhas dúvidas Mas eu não tô afirmando Mais nada aqui Certo? Tô só lançando questionamentos Porque às vezes Uma pessoa pode saber E se ela souber Ela pode falar Escrever nos comentários E ajuda todo mundo A entender melhor as coisas Bom Vamos continuar aqui Pra gente acabar O Gênesis E depois entrar Na 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 Formação da humanidade Aí é louco Aí o bagulho é pira Aí você vai viajar Nas ideias Bom Então vamos lá E aí o que aconteceu Ó Ó Ó E Deus os abençoou E Deus lhes disse Frutificai e multiplicai-vos E enchei a terra E sujeitai-a Ou seja Dominar Sobre tudo Domine Sobre tudo Sobre todos os Bichos E sobretudo As plantas E sobretudo Cara O que isso significa? Subjulgue a terra Ele deu poder Para o homem Aí entra um negócio Muito louco Cara De poder Do verbo Poder Eu posso Tu podes Ele pode Nós podemos Nós podes Eles podem E que você não pode confundir Poder Que significa Responsabilidade Certo? Vamos supor Um médico Um médico Ele tem Poder Sobre A tua Saúde Ou seja Ele tem Uma responsabilidade De te salvar De te manter vivo Ele fez um juramento Juramento de Hipócrates Eu não me lembro qual que é aqui Mas eu sei E ele tem essa responsa Mas ele não pode confundir isso Com o autoritarismo Que é a ignorância completa O autoritarismo É como se o cara Recebesse uma responsabilidade E ele se sentisse ali E ele se sentisse ali No direito De a loucura dele Permitir ele fazer O que ele quiser Isso é autoritarismo A gente ouve muito Ele fala Abuso de poder Quer dizer O cara Passou do limite Da onde A função dele Permite Que ele vá E ali ele já Transgrediu Todo o bom senso Que envolve Aquela responsabilidade Que ele tem E o cara que faz isso É um idiota Porque ele não conhece O próprio trabalho Certo? Então Quando Deus disse aqui Sujeitai-a E dominai Sobre os peixes do mar E sobre as aves do céu Será que era pra gente Fazer tudo o que a gente Tá fazendo? Destruindo todo o planeta? Ou será que era Pra gente agir Com mais responsabilidade Sobre as coisas Que Deus nos deu? Os mantimentos Que Deus nos deu? Porque Deus nos deu A horta Ele nos deu a vida Pra gente comer Tipo assim Peixe A ave As alfaces Cenoura E etc e tal Isso daí Está sujeito a você Mas está sujeito a você Cuidar de tudo Pra que você Se mantenha vivo Mas do jeito Que a gente tá fazendo A gente tá destruindo tudo Então nós estamos Abusando da autoridade Que nos foi dada Então vamos lá 29 E disse Deus Eis que vos tenho dado Toda erva Que dê semente Que está sobre a face De toda a terra E toda árvore Em que a fruto Que dê semente Servos Há Para mantimento Pronto Acabou Entendeu? Aí se você Destrói o que você Tá comendo Mano Você joga fora O que você Não tem que comer Aí você vai morrer Porque você Depende daquilo lá Pra o teu corpo Ficar vivo Puta cara Isso é muito simples E é óbvio Ficou claro Isso daí E a todo animal Da terra E a toda ave Dos céus E a todo réptil Da terra Em que a alma Vivente Ou seja Nos répteis Nos gados Nos quadrúpedes Nos paquidermes Em todas As coisas A alma vivente Isso está afirmado aqui Então os animais Tem alma sim Você que é um protetor De animal Pode ir lá Em Gênesis 30 Que você vai encontrar Isso daqui E colocar lá Na tua ONG Os animais também Tem alma Gênesis 30 Certo? Curtiu? Curtiu então dá um joinha No vídeo aí Toda a erva verde Será para mantimento Porra E assim foi Você viu Eu não estou lendo Eu não li antes E estou fazendo uma análise depois Eu estou lendo junto Aqui contigo Entendeu? Por isso que está ficando Desse jeito Está ficando bem legal Estou achando aqui Gênesis 31 E viu Deus Tudo quanto tinha feito E eis que era bom E foi a tarde da manhã Do sexto dia E vamos lá Logo para o sétimo dia Assim os céus A terra e todo o exército Foram acabados Ou seja O que é um exército? Bom Segundo a definição do dicionário O exército é uma porção De homens armados Bom Mas aqui pode ser outra coisa Eu não sei Então é uma coisa para você pesquisar E colocar aí nos comentários O que é o exército de Deus? Ah Ah Cara Olha 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 que bateu aqui na minha cabeça Agora De repente um maluco Você resolveu ler lá O exército de Deus E todo o seu exército foi acabado Aí ele resolveu criar as cruzadas Tipo assim Que saiu matando todo mundo Estou aí em nome de Deus Olha que piração E havendo Deus acabado no sétimo dia A obra que fizeram Descansou no sétimo dia E toda a obra que tinha feito Cessou Zerou Acabou E abençoou Deus o sétimo dia E o santificou Porque nele descansou De toda a sua obra Que Deus criara e fizera Beleza Mas a gente vai entrar Depois do próximo vídeo Na origem da humanidade Cara Essa parte é doida Vocês tem que assistir Esse próximo vídeo Porque vai estar muito bom Assim eu espero Né Mas só que pra encerrar Esse vídeo aqui Certo Vocês viram quantas questões Nós temos Pra ser perguntada Só em um pouquinho Desse tamanho assim Da Bíblia Quantas questões foram lançadas aqui Que eu acho que você Nunca se perguntou a respeito Você só simplesmente chegou lá E leu blá 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 Papagaio O que tava escrito Sem se questionar Porque talvez alguém tenha enfiado Na sua cabeça Não questionarás Peraí Mas a gente tá questionando A gente tá tentando se melhorar Como pessoa É isso que a gente tá tentando fazer Só aquele lance ali Que a gente falou agora há pouco aqui Da autoridade Do autoritarismo Do poder que é Que é concedido A uma pessoa Será que ela tem capacidade Pra exercer aquilo? Será? Você teria? Dê poder a uma pessoa E saberás quem ela é? Então Tudo isso são questões Pra gente Pra gente estudar Discutir Conversar E tentar melhorar Com pessoas Com pessoa E sem criar confusões Certo? Bom pessoal Eu vou encerrar por aqui Porque já falou Não vou pra caramba Esse vídeo aqui tá Cara Espero que você tenha gostado Espero que tenha sido útil pra você Se foi útil Dê um joinha Compartilha com um amigo teu Não precisa Como eu falo agora aqui Não precisa você pegar E colocar em todas as suas redes sociais O vídeo Não Mas por exemplo Você é um evangélico Vai Vamos dizer assim Aí você ficou Bem que pensando No que eu falei Aí você vai pegar E vai falar Pô Eu vou mandar pro meu pastor Isso aqui Pro pastor assistir um vídeo E ele Me falar O que ele achou Do que o Yuri falou E também escreve lá No comentário Lá no vídeo Pronto Você já fez um trabalho enorme Cara Porque uma compartilhada Que você dá Com um amigo seu Já ajuda pra caramba E pra finalizar Eu falo assim Espalhai a palavra Vamos espalhar Essa palavra Certo? Porque talvez Essa seja aí A sua Uma das suas funções Espalhar a palavra E talvez uma das minhas Agora seja Fazer esse tipo de coisa Que a gente tá fazendo aqui Que é tentar entender Vamos tentar entender Não é crime isso Certo? Pessoal Fiquem com Deus Muito obrigado Por ter assistido Vídeo até o final E nos vemos Num próximo vídeo